O jornalista Walter Pulga Jr. conversou com o pesquisador do Instituto de Economia Agrícola de São Paulo, Celso Unvegro, sobre os preços baixos do café. Eles também comentaram sobre os dados divulgados pelo Ccafé, que apontam uma exportação recorde agora no mês de maio. Vamos conferir. Celso, você é considerado hoje o economista que acompanha melhor para avaliação de mercado de café. Isso é soberjamente conhecido. Mas as suas opiniões nem sempre são bem recebidas pelos cafeicultores. Você costuma ter opiniões firmes a respeito do mercado de café. Vamos explicar por que nós estamos exportando tanto café agora. Tem muito café no mercado? O contrário do que se imagina. Não está sobrando café no mercado. Praticamente, quem está comprando café é para uso imediato. Não estão sendo repostos estoques. Também não estão sendo consumidos, mas não estão sendo incrementados. Todo café que o Brasil exporta hoje, ele é de processamento imediato por parte das torrefadoras. Inclusive, há pedidos que estão sendo feitos por parte dos torrefadores e solubilizadores, fora até das prazos mínimos de operação dos traders e dos exportadores brasileiros. Ou seja, na correria. Na correria. O que demonstra que não é uma posição muito confortável do ponto de vista da demanda. Eles não estão nadando em café. Eles estão sentindo falta de suprimento. E por que o preço cede tanto? Nós estamos com os preços mais baixos. Em média, exportamos café a 118 dólares a saca, quando já tivemos café a 170 dólares a saca. O que ocorre, Celso? Você formou uma opinião no mercado, principalmente entre os investidores internacionais, Bolsa Nova York, Bolsa de Londres, que a safra brasileira ia ser monumental. Um ciclo de baixo, mas um ciclo de baixo é muito cheio, com um volume grande de produto. Coisa que pode não se confirmar. Quando você disse que os cafés não concordam comigo, agora vão concordar. Houve muito café que foi para o chão. A safra antecipou, não deu para colher porque tinha muito verde ainda. E a desuniformidade na maturação foi muito pronunciada. Uma parte significativa do café foi, caiu no chão e quem colhe com máquina, que é grande parte da nossa cafeicultura empresarial, colhe com máquina. 90% da cafeicultura empresarial colhe com máquina. Uma vez no chão, muito dificilmente você recupera aquele café para o variação. Recupera uma parte muito pequena, porque o próprio rodar das máquinas entre as ruas da lavoura acaba enterrando aquele grão, aquele fruto. E recuperar isso praticamente é muito difícil, quase impossível. Então, a variação não vai recuperar o que caiu, ou recuperar muito pouco. E isso vai interferir no volume final dessa safra, que pode ser aquém do que a gente estava projetando. As empresas projetavam em torno de 58 milhões de sacas, não sei quantas. Pode ser muito mais próximo do número da Conab, do tal dos 53, o que seria uma safra sem nenhuma capacidade de agredir o mercado para levar esse nível de preços. Outra questão relevante também foi no aspecto do Conilom. O Conilom no Espírito Santo com a seca, com a estiagem que houve entre janeiro e fevereiro, ocorreu uma diminuição muito grande no tamanho dos frutos, consequentemente no tamanho dos grãos. E isso gerou um volume maior para fazer uma saca de café. É preciso mais café para fechar uma saca. Para fechar uma saca. Então, a safra do Espírito Santo, que uns reputavam como 15, 16, 18 milhões de sacas, pode estar também mais próxima do número da Conab, que é em torno de 13, 14. Então, esse contexto todo demonstra para a gente que essa impressão lá fora, que não está sobrando café, na ansiedade com que os pedidos estão chegando, o que justifica esse embarque do Brasil? É isso. É o volume de pedidos que chega na mesa dos exportadores. Quer dizer, muito pedido de café para ser vendido imediatamente. O que demonstra que os estoques não são tão portentosos assim e que eles estão necessitando de matéria-prima para entrega imediata. Agora, o presidente do Secafé, Carvalhais, defendia que vale a pena exportar para garantir posição do Brasil no mercado. independente do preço, neste momento, estar abaixo do que deveria ou do que seria esperado. Qual é a sua visão para essa situação? Preço baixo e nós estamos exportando mais café. Então, Puga, o Brasil não pode perder esse momento. Quando nós tínhamos aquela grande estiagem do Espírito Santo, de 14 a 16, que reduziu muito a participação do Brasil no mercado internacional, os nossos concorrentes foram, contudo, para plantar novos plantios, incrementar ao máximo a sua produção para ocupar o lugar do Brasil. Não acreditando na capacidade de recuperação brasileira que veio agora. Em 18, 19, voltou com tudo o Brasil. Então, praticamente foi um erro estratégico desse país achar que o Brasil ia ficar dormindo em berço esplêndido, em café. Não é assim que funciona. O Brasil tem um potencial muito grande, está confirmando esse potencial. Aquele problema que existiu lá atrás deu margem para eles crescerem no mercado, os concorrentes mercados, e agora é o momento de recuperar a nossa participação. Nós tivemos já participação acima de 30%. Esse ano estamos com 29%. Tivemos participação em anos anteriores de 32% do mercado, 33% do mercado global de café. E é isso que é importante para o cafeicultor? Então, o que é importante para o cafeicultor? Que o Brasil se firme com um fornecedor confiável de café no mundo todo, como sempre tem sido na nossa história. Garantir essa imagem. E o exportador está cumprindo bem esse papel. Essa crise de preços... A lavoura no Brasil vai bem, os preços vão mal. Essa crise de preços no Brasil, no mundo, está causando muito mais estrago entre nossos concorrentes do que aqui no Brasil. Especialmente por causa do nosso câmbio, que não tem tido ainda um processo de desvalorização tão intenso como tem tido nos nossos concorrentes. Então, isso também tem defendido um pouco o cafeicultor brasileiro. Tem havido perdas, não está fácil sobreviver nesse contexto de mercado. Daí até a palavra resiliência. Precisa ter resiliência para esse momento. E manter essa estratégia do exportador brasileiro, agredindo ao máximo que puder esse mercado, porque o momento da virada de cotações pode chegar antes do que a gente está imaginando. Mais rápido. Mais rápido. Por quê? Mesmo contando que a safra do ano que vem do Brasil seja muito grande. Eu não concordo com o número de 70 milhões, evidentemente, mas vai ser uma safra grande, porque as lavouras vão bem. Agora, o dano, o estrago que tem sido feito, principalmente Centro-América, Colômbia, e inclusive em algumas regiões de África, você tem condição de, mesmo uma safra muito grande no Brasil ser insuficiente para compensar a diminuição de tecnologia e, consequentemente, de produtividade entre nossos concorrentes. Bom, você acaba de ouvir, cafeicultor Celso Vegro, e nem sempre cafeicultor concorda com a visão do Celso. Celso tem um comportamento sempre independente, trabalha no Instituto de Economia Agrícola de São Paulo, mantém sempre uma distância de algumas tendências e analisa bem os números. Por isso, sempre nós chamamos o Celso aqui. Celso, o que você diria para o cafeicultor que, neste momento, passa aí miudinho com os preços em queda? Olha, os insumos subiram de preço. Não está muito fácil você administrar seus custos. Eles estão em crescente. Você tem que otimizar esses produtos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que é muito frequente a gente observar. O cafeicultor hoje já se convenceu da importância da análise do solo, já se conscientizou da importância do calcareamento do solo, da calagem, mas não se conscientizou ainda da análise foliar. Não faz análise foliar. Que é um custo muito baixo e permite, às vezes, você fazer um atendimento para a planta que vai mudar o resultado final da safra. Uma coisa simples. Então, por exemplo, incluir, estudar um pouco melhor a sua adubação, incluir uma análise de foliar para realmente fazer o ajuste fino, para chegar com a planta bem nutrida e uma safra correspondente ao esforço tecnológico empregado. Na parte de... Eu acho que a cafeicultura brasileira avançou muito em podas. Isso foi fundamental. Quer dizer, muitos cafeicultores reduziram a produção esse ano em função da quantidade de podas que foram efetuadas. Isso é uma estratégia formidável para momentos como esse, de ciclo de baixos preços, ou seja, selecionar aqueles talhões em que a produtividade realmente não compensa os custos e efetuar a poda, porque você vai baixar o custo a um nível bastante suportável, tolerável. E você tem ainda, por exemplo, o manejo do mato. Como você faz o manejo do mato que permita você conviver com a planta daninha e, ao mesmo tempo, se valer dela para recompor a fertilidade do solo. Existe muita tecnologia já desenvolvida em torno desse assunto, principalmente com braquiária, todos nós sabemos. Então, as tecnologias disponíveis para a gente melhorar a gestão agronômica da lavoura, com ênfase em redução de custos. E, se possível, se o clima permitir, se a lavoura se comportar adequadamente, fazer qualidade. Quer dizer, juntando essas duas lógicas, agronômica e o trabalho e o zelo pela qualidade do produto, o cafeicultor consegue fazer uma parte da safra dele fora desses baixos preços. Está no próprio relatório do C-Café de hoje, divulgado ontem, os cafés especiais têm um ágio de 30 dólares por saca. É um preço bem melhor. 30 dólares por saca é o mínimo. Quer dizer, um café diferenciado. O que é um café diferenciado? Uma bebida mole, um café orgânico, um café certificado, um café fair trade, um café gourmet. Então, tem muitos compradores para esse tipo de produto hoje. E o que recompensa, o que faz o discurso pela qualidade, é uma palavra coerente, concreta, não é um discurso vazio. Tem comprador para esse produto e ele é adequadamente remunerado. Então, conseguir juntar essas coisas todas dentro da propriedade e ser resiliente, porque uma parte grande vai continuar sendo vendida nos preços baixos. Se você, para o melhor que seja o seu esforço, vai fazer 30, 40% de qualidade, e olha lá, quando muito. O resto vai ser mercado, comode, não tem como. E esse outro pedaço comode é as práticas agronômicas, é a redução onde a produção efetivamente não compensa o custo, fazer a poda, concentrar a tecnologia onde as lavouras realmente vão responder, fazer a análise de folhear para dar aquele ajuste fino e conseguir segurar mais fruto na árvore. Todas essas tecnologias são viáveis, de baixo custo e permitem passar essa temporada que não está sendo fácil. Eu tenho que concordar com todo o sentimento vigente hoje. É um momento difícil. Bom, você ouviu Celso Vegro. Celso Vegro é economista, pesquisador no Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo. Agradeço a sua presença aqui mais uma vez. Obrigado, Puga. É com vocês em Campo Grande.